Einstein é um pequeno principado localizado nos Alpes entre a Áustria e a Suíça. E é nesse lugar lindo que começa a saga da pequena princesa Áurea. Pelo visto, vocês não fazem ideia com quem se envolveram? Marie sempre deixava mensagens avisando sobre a próxima morte. Uma espécie de promessa macabra. Você conta essa história muito bem. Obrigada, é que eu ouço essa história desde pequena. Os três pais dela adoram essa tragédia. Três? Ah, como assim três? Eu tenho três pais porque eu fui adotada por três irmãos. Eu tô te falando, filha. Roubaram o celular da menina. Ô, pai, fica tranquilo que se roubarem no celular... Roubaram o seu celular? Meu Deus do céu. Não, não, não. Para, gente. Vocês são muito neuróticos. Calma aí. Você tá sugerindo que a gente fuja? Boa noite, pessoal. E o aniversariante de hoje é... Ana Rosa Lopes. Eu te conheço? Não, mas adoraria te conhecer. Descobrimos o paradeiro dessa cobra venenosa. O pior é que essa demônia poderosa tem comparsas espalhado no mundo todo. E assim como ela, não tem cara e não sabemos quem são. Morra! A verdade é uma conquista. E já tá na hora de eu conquistar a minha. Acordou. Inscreva-se no canal para mais vídeos.